A tecnologia é uma grandissíssima aliada do produtor rural. Gente, e quando o assunto é criação de porcos e o nosso estado é recordista nisso, por exemplo, esqueça essa história de tudo que você ouviu falar até hoje. Sabe aquele porco antigo, o porco caipira? Isso aí não existe mais. Para garantir uma carne de mais qualidade e atender as exigências do mercado, agora a ordem é investir no bem-estar dos animais. Veja. A indústria termina todo o esforço para a entrega de produtos diferenciados ao consumidor. A partir do momento que você tem uma marca, você amplia isso, a necessidade de você fazer cada vez melhor. Passo a ter um cuidado cada vez maior e um comprometimento cada vez maior para entregar um produto de alta qualidade, de alto padrão, para gerar um produto de valor para o nosso consumidor. Os animais que chegam aqui são produzidos a partir de leitões criados na primeira granja do Brasil a integrar diferentes tecnologias de bem-estar suíno. A climatização com piso de borracha aquecido é novidade na creche. O leitão ao nascimento, no momento do parto, ele tem uma necessidade de calor muito maior. Então ele chega a 35, 37 graus, que seria a temperatura ideal. Hoje, dentro da UPL, a gente tem vários microclimas. Então a diferença que existe entre uma sala de creche e outra pode variar de 2 a 3 graus, dependendo da idade dos leitões. Tem ainda o uso de genética líquida para inseminação e o sistema de baias coletivas com até 70 fêmeas por espaço. Em média, a cada ciclo reprodutivo de 140 dias, cada matriz passa apenas 23 dias nas gaiolas, ainda muito usadas no manejo tradicional. Você tem um ambiente apropriado, o risco dele ficar doente é muito menor. Com dois anos e meio de operação, a unidade de produção de leitões em Carambeí, no Paraná, está em fase de equilíbrio. Custou 10% a mais que uma instalação comum. Uma tecnologia que atende totalmente a legislação europeia de bem-estar animal. E ela consegue nos fornecer leitões mais uniformes, mais pesados, mais saudáveis, que tem proporcionado ao nosso associado um desempenho a nível de atividade melhor do que o sistema convencional. Passados 65 dias, o leitão atinge em média 22 quilos. E aí vem a segunda parte deste processo. Aqui, na propriedade de produtores cooperados. A granja tem galpões que foram adaptados também para garantir o bem-estar animal. Daqui, os leitões só vão sair quando chegarem a 117 quilos. O tempo de engorda vai levar em torno de mais três meses. São módulos de 1.300 animais. Ele tem baias que comportam 30 animais, onde tem uma boa ambiência para o animal desenvolver o máximo potencial genético dele. Por aqui, o desafio é dar continuidade às medidas de bem-estar. Tela passarinheira e cortina nas paredes externas. Ventiladores e nebulizadores com acionamento manual garantem temperatura estável. O investimento de 2 milhões de reais em três galpões deve se pagar em oito anos. De 90 a 55 dias, você está com o galpão inteiro carregado. Então, você carrega no galpão, dá um intervalo de 15 a 20 dias, começa a carregar o segundo e assim. A saúde do animal também é melhor. O uso do medicamento é bem baixo, bem pouco. Não chega a dar um real de custo por animal. Dá para perceber na sanidade dos bichos, acho que aqui dentro do galpão, né? Você não escuta tosse, você não escuta respiração alterada. Cuidados que fazem do Renan um dos produtores com melhor desempenho no frigorífico. O leitão tem que comer, tomar água e deitar. Quanto menos quilo de ração se usar para engordar o porco, o melhor que eu ganho financeiro no final do lote. E como é que está o teu ganho hoje? Tá bom. Quanto? 30 reais por cabeça na média aí, tranquilamente. Tchau. 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 Tchau.